Olá, eu sou a Letícia Araújo. Eu sou a Elisama Reis e esse é o Solar em Um Minuto. O Encontro Nacional está chegando. No dia 7 e 8 de dezembro, temos um compromisso no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, para trocar experiências, aumentar o seu networking e ficar por dentro sobre o melhor conteúdo do setor. Faça já a sua inscrição. Sabia que nos próximos 10 anos, a geração própria de energia solar pode economizar R$ 34 bilhões por reduzir as necessidades de geração termoelétrica e evitar mais de R$ 8 bilhões em perdas técnicas do sistema elétrico? Confira este e outros benefícios da energia solar em nosso post. Andar de três já é um ótimo passeio. Melhor ainda se ele for sustentável e movido à energia solar, como este que fica em Byron Bay, na Austrália. Quer saber mais sobre este veículo, que serve até para fazer festa? Confira no nosso TikTok. E esse foi mais um Celular em um Minuto. Até mais!